Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje atendendo a centenas de pedidos aí nos comentários dos vídeos quem é ela, onde é ela, o WhatsApp dela, o namorado dela, ela tá sozinha, da onde que ela é, da onde que ela veio, pra onde que ela vai aqui, Chariana Gambale, seja muito bem-vinda ao RTF, a melhor árbitra do Brasil Chariana, muito prazer aqui te receber Um prazer, é uma honra estar aqui com o canal RTF, obrigada Gui A gente já teve um contato com a Chari no Asper FC 49, a gente fez os bastidores do evento e a gente teve uma conversinha breve com ela e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais e ela vai fazer uma edição falando sobre as regras atualizadas do MMA manter todo mundo informado e ir por dentro antes de cada um achar que tá sabendo das paradas até porque eu também não sei, então vamos ficar sabendo do Paranauê Então Chariana, como é que é seu nome? Chariana? Do que? Gambale Correia Altura? 1,76 Estado civil? Solteira Residente? Em Curitiba Idade? Não conto Profissão? Então tem algumas, né? Além de árbitra, eu sou tradutora, sou proprietária de um hostel em Curitiba, que é o Freedom Curitiba Hostel Inclusive o hostel apoia muitos eventos de MMA em Curitiba e alguns atletas também É o Freedom Curitiba Hostel, curtam lá no Facebook, vocês vão gostar Então a Chariana tá aqui por quê? Pela profissão dela como árbitra Então acho que a pergunta que é impossível não te fazer, Chariana Como é que você virou árbitra de MMA? Bom Que fins te trouxe a cair nesse trem? Então, eu falo que foi muita surpresa, né? Nunca foi nenhum sonho e nenhuma vontade de muito tempo Mas na minha equipe de jiu-jitsu Logo que eu comecei a fazer jiu-jitsu, na equipe de Ribeiro Eu fui como espectadora de um evento de MMA em Curitiba Extremamente leiga, né? Extremamente leiga, o que eu conheci era o UFC E olha lá, né? E me encantei, me encantei de cara Com o árbitro Com o árbitro central E falei, poxa, eu quero estar ali Então a partir daí eu comecei a pesquisar E procurar regras, procurar cursos E, mais uma vez, eu era leiga Então eu fui atrás do UFC Consegui o contato, na época, do Maria Masaki Que estava fazendo um curso Dali há uns dois, três meses Em São Paulo Era uma certificação internacional De arbitragem central O que eu não sabia é que já era Para árbitros formados Então, imagina Foi o meu primeiro contato Real com a arbitragem Nesse curso Foi um curso de dois dias Tivemos provas teóricas e práticas E, logicamente, eu reprovei Foi a primeira vez que eu entrei Num octógono arbitrando Então eram lutas simuladas De repente, um cara era nocauteado Para um lado e o outro do outro Se tinha que saber o que fazer E eu não sabia Mas eu sempre falo que esse curso Foi o que me deu Toda a teoria que eu precisava Toda a bagagem teórica E, né? Artimanhas da arbitragem Para que, a partir daí, eu pudesse Procurar um espaço Voltei para Curitiba Entrei em contato com Um produtor de evento Josafá Liberal Que foi quem me abriu as portas Pela primeira vez Então, nesse evento Eu fiquei Limpando capacete Limpando luva Checando atleta De auxiliar Fazendo tudo Tudo que podia fazer E foi quando eu tive O meu primeiro contato Com a Associação Paranaense de Lutas Que era a equipe de arbitragem Contratada para esse evento Logo em seguida Eu tive uma reunião Com o presidente Da associação E entrei no processo De estágio com eles Então, eu fiz Aprendi muito Sobre a arbitragem De K1 MMA Juiz lateral Também Eu acabei Logicamente, né? A gente tem que fazer De tudo E foi quando Eu comecei A ir me profissionalizando Logicamente Sem parar De estudar Frequentava os treinos De MMA Da minha equipe Para assistir Esclarecer dúvidas Com os próprios atletas Com técnicos Professores Meu mestre E fui arbitrando 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 Depois de um Quase um ano De arbitragem Eu consegui O título De arbitra oficial Do Imortal Fighting Championship Participei De todas as edições Desde então E o mesmo Aconteceu Com o Aspera Fighting Championship Que Em agosto Eles me colocaram Como Em agosto De 2016 Me colocaram Como árbitra Oficial Também Quando você Veio Para esse mundo Da arbitragem Como é que foi A receptividade Dos eventos A uma árbitra Feminina E você é nova Você é uma pessoa Jovem Não é Uma figura De uma Senhora Um pouco Trash Estilosa Obrigada O trash Não gostei muito Agora o estilosa Valeu Ele é sacana É Então Eu tive Várias situações Eu sempre falo Que a primeira Percepção É uma percepção De surpresa Seja positiva Ou negativa Foi a primeira vez Na minha vida Que eu lidei Com situações Extremamente Ofensivas De machismo Eu que sempre Tive tudo Na ponta Da língua Teve Eventos Em que Um cara Quatro por quatro Chegava pra mim E dizia Aqui não é lugar de mulher Você tinha que estar em casa Levando louça Eu olhava pra ele E falava Tá bom Né O que mais Eu podia fazer É E eu pedia auxílio Pra que me levassem Até o carro Com medo de Né De alguma represália E da mesma forma Muita gente Me apoiando Falando Que incrível Uma mulher Arbitrando Que nunca tinham visto Que era uma Grande novidade Então Eu sempre tive Participei Dessas duas situações A surpresa positiva E a surpresa negativa Mas graças a Deus As positivas Se sobressaem As negativas Recentemente Você foi Eleita A melhor Árbitra Do Brasil Como é que foi Isso pra você Já tinha uma Uma expectativa Do prêmio Como foi essa Ascensão Meteórica Lua Santana Paga nós Na verdade Eu não esperava Ganhar Até porque Realmente A minha carreira Ela é muito pequena Né Eu tenho quase Dois anos De arbitragem E Eu concorri Com quatro Grandes Árbitros Que não só Tem muito mais Tempo do que eu De arbitragem Como tem muito mais Carga Né A carga Pública É A A mídia Em favor Então eu Eu era Novinha ali Então eu fui Preparada Pra não ganhar E foi uma Surpresa Sem tamanho No momento Em que O Baioneta Que foi quem Entregou o prêmio Abriu o envelope E disse E o vencedor Que não é o vencedor É uma vencedora A charia Na gambale Eu Eu acho que eu quase surtei Depois eu passei mal Depois que eu dei o discurso Eu passei mal Tive que tomar um ar Acho que a pressão baixou Mas foi um orgulho Muito grande Uma honra Uma honra de verdade E agora Tentar fazer o melhor Né Pra conseguir Fazer jus A esse título Eu falo que Todos nós Somos vencedores Desse título Ninguém Ninguém cresce Sozinho E Cada pessoa tem Tem O seu pedacinho Daquele prêmio Estamos nós Aqui em março De 2017 De agora em diante Quais suas Pretenções Na carreira Como árbitra A curto Médio E longo prazo Bom Tenho muita vontade De arbitrar Principalmente Os principais Eventos brasileiros Os grandes Eventos brasileiros Estou já Com Dois dos maiores Que são O Aspera E o Imortal Continuar Arbitrando Em Curitiba Nos eventos Locais Que eu acho Muito importante Os eventos Amadores De K1 MMA Que Poxa Fortalecem O nosso mundo Né Sou árbitro oficial Inclusive Da Copa Strikers House De Curitiba Que é um evento Mensal Com muitas lutas Amadoras E Bom Estou negociando Um evento Internacional Estou em negociação Na verdade Tem dois Poderia nos adiantar Uma pontinha? Não Ainda não A primeira letra Do evento? Não U Então Estamos em negociação É Acho bem possível Que Que tenha um resultado Positivo Mas não quero Cantar os louros Ainda Embora Tenha Algumas Quase certezas Então Eu acho Que é assim A gente vai galgando Espaço Não adianta Eu te falar Que eu tenho Uma expectativa Direta De entrar No UFC Porque eu acho Que não é por aí A gente tem Muito espaço No mundo Para descobrir E para fazer Com que o MMA Ainda seja Muito mais Descoberto Te perguntando Aqui uma pergunta Não referente A Chariana Mas ao quadro Da arbitragem Como é a remuneração Dos árbitros De MMA Relativamente Pode-se viver Disso Ou Tem que viver Realmente Da Satisfação pessoal Em estar lá Bom É Isso é um outro Problema muito grande A gente sabe Que os produtores De eventos E os donos De eventos Têm grande Dificuldade Em promover É um custo Muito alto Para um público Muito pequeno Muito específico E A arbitragem Ela não foge disso Infelizmente Financeiramente Impossível Viver de arbitragem Hoje Nesses eventos Nacionais A não ser Que tivéssemos Eventos Todos os dias Aí talvez Desce O que é impossível Mas não A remuneração Ela é baixa O que dificulta Muito A qualidade Muitas vezes Existem outras Prioridades Nos eventos Que tem Maiores Remunerações E como Árbitros Sempre são vários A remuneração Ela diminui um pouco Isso Isso é muito ruim Mas é compreensível Diante do cenário Do MMA A gente tem uma brasileira Camila Albuquerque A arbitragem do UFC Quem sabe Não muito Distante Mais uma Bom A Camila Albuquerque Inclusive Concorreu junto comigo Como melhor Árbitro De MMA Perdeu Mas isso eu acho Muito importante Porque foi a primeira vez Que o prêmio Faz parte da Comissão Atlética Brasileira De MMA Que é o Que é a comissão Responsável Por arbitrar Os eventos Do UFC No Brasil A Carla Freitas Que é da Bahia Que acredito Seja a pioneira A mulher pioneira Arbitrando O MMA Ela tem Anos De arbitragem E é uma pessoa Sensacional E conheço Uma juíza lateral Que é a Isaquida De São Paulo São essas as pessoas Com quem eu tive A oportunidade De ter contato Com a Isa Eu consegui trabalhar Já Com a Camila Ainda não E com a Carla Ainda não Mas está nos projetos Quem sabe Em breve uma dupla Feminina No UFC Ia ser sensacional Perfeito Então galera Essa foi a nossa entrevista Com a Chariana Gambale Chariana 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 Eu tenho um problema Com o nome Já falei isso Pode me chamar de Char É isso aí galera Essa foi a nossa edição De entrevista Com a Char Chariana Gambale Árbitra de MMA Uma pessoa legal E o Guilherme Ainda não sabe Falar o meu nome Muito obrigada Um beijo enorme Se gostaram Dá um like Dá um gostei Compartilha Comentem Quem sabe Eu passo o meu WhatsApp Que tal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Claro Eu queria ver se você estava Ligado A gente vai fazer um grupo No WhatsApp Do canal RTF Depende Galera que participar bastante Curtir bastante Se inscrever aqui Talvez 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 Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Dessa edição do RTF Interview com Chariana Gambale A melhor árbitra do MMA nacional Por hoje é só E até a próxima Beijo Beijo